O PSDB de São José dos Campos decidiu desligar da legenda o assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos, Alexandre Blanco e outros filiados. De acordo com o assessor, o desligamento atingiu cerca de 80 filiados que o apoiavam e a medida seria uma retaliação da executiva municipal do PSDB. Já a executiva argumenta que Blanco e outros filiados teriam sido desligados por falta de participação em atividades do partido. Alexandre Blanco conversou com Clemente Lemes sobre o assunto. Alexandre Blanco, o que aconteceu com a filiação a partir do PSDB? Você foi expulso, afastado? O que está acontecendo na verdade em São José com o PSDB? Bom dia. Bom dia Clemente, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade de esclarecer o que aconteceu no PSDB de São José dos Campos. O que aconteceu é lamentável, porque nunca em 35 anos de partido vi isso acontecer em São José dos Campos e nem no PSDB em local nenhum. A atual gestão do partido, liderada pelo presidente José de Mello, pelo vice-presidente José Dimas, vereadores do Serrita, vereadores da Cláudia, enfim. Estão preferindo não ter uma disputa eleitoral interna democrática. Então, isso aconteceu desde setembro, quando o partido marcou a sua convenção para a eleição da presidência do PSDB. Eu coloquei o meu nome para disputar a presidência numa chapa de oposição à atual gestão do presidente José de Mello. Mas o estatuto prevê que quem analisa a possibilidade da inscrição da chapa é a própria executiva. Como ele era candidato à reeleição, ele preferiu a minha chapa com 118 filiados. Então, eu tive que, a partir disso, começar a entrar na justiça, decidir, agora com mais uma tentativa de golpe, me expulsar e expulsar todos da minha chapa, 80 pessoas da minha chapa. Então, o que eu vou fazer agora, naturalmente, como já ia fazer, entrar com uma nova ação judicial, pedir anulação da convenção do PSDB, que elegeu e reelegeu a nova, essa executiva que está comandando o PSDB de São José, e anular todos os atos praticados pela executiva, porque a convenção é nula. Então, todos os atos praticados são nulos, inclusive, essa tentativa de golpe, mais uma vez, de me expulsar e expulsar minha chapa. A ação deve ser proposta nos próximos dias e fica essa indecisão no PSDB. É que é ruim, né? E essa mensagem que o PSDB passa para a cidade, no meio político, de que o partido tem dono, de que o partido não pode ter discussão com os filiados, de maneira aberta, e que foi isso que eu propus, vamos expor aos filiados qual é a posição executiva, qual é a posição desse grupo de oposição, que defende a coligação com o governo Anderson e a coligação com a chapa de reeleição a prefeito do governo Anderson Farias. Então, eles defendem uma caratura própria. Então, fica essa indecisão. Acho que é ruim para o partido, porque no ano eleitoral, o partido deveria se preocupar em discutir se vai indicar um vice na chapa do prefeito Anderson Farias, se vai lançar a caratura própria, montar a chapa de vereadores, trazer nomes para o partido, aumentar o número de filiados, aumentar essa participação que está muito baixa, fica discutindo a própria eleição do PSDB. Então, infelizmente, eu não posso concordar com esse tipo de gestão do PSDB, a gente democrática, esse autoritarismo, que não permite que os filiados possam ter uma posição política diferente e discutir uma questão que é normal de discussão partidária. O vice-presidente do partido, José Dimas Pereira, também conversou com Clemente Lemes e afirmou que Alexandre Blanco não foi expulso do partido. Dimas, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Alexandre Blanco, expulso do partido. O que aconteceu? Bom dia, Clemente. Há um equívoco aí na palavra expulsão. Não houve expulsão. Ninguém expulsou, não teve nenhum processo na Comissão de Ética. O que houve foi um processo administrativo, totalmente embasado no nosso estatuto, no artigo 11, que prevê o cancelamento de filiados que não participam já a duas ou mais convenções consecutivas, que é o caso. Então, nós comunicamos por e-mail ou por edital, no jornal, de filiados que há um tempo não tem a participação. Nós estamos fazendo uma atualização cadastral do nosso partido, desde o tempo de Emanuel, Eduardo Cury, que há essa... Então há esse chamamento, então? Houve um chamamento e houve uma convocação. E nós preferimos lançar esse cancelamento, porque se a pessoa não participa, ou porque morreu, ou porque nem mora no Brasil, ou porque colocaram o nome da pessoa sem a sua atualização, que aconteceu em muitos casos, nós decidimos, então, legalmente provocar e executar, com apoio da diretoria nossa e do diretório, o cancelamento de filiados, que será comunicado à Justiça Eleitoral. Ele questiona essa decisão do partido e disse que vai entrar na Justiça para reaver essa filiação dele. O que você tem a dizer? O orientar é um costume já, já é um modus operandi, já é a décima vez que ele entra contra o partido, sem problema nenhum. Nós estamos embasados e os nossos advogados já nos ampararam da legalidade desse processo. Quando você fala em PSDB, um partido que quer destaque na cidade, na região, principalmente o PSDB de São José dos Campos, com grandes nomes, como o caso do Emmanuel Fernandes, você, por exemplo, é o primeiro vereador, o próprio Eduardo Cury, enfim, né? Isso atrapalha isso? Como é que você avalia essas posições, ô Dimas? É mais uma chaga, né? Nesse processo todo, nós passamos um momento muito delicado, houve uma saída grande, filiado, né? Mas nós estamos recuperando aquele PSDB do princípio de Emmanuel Fernandes, Eduardo Cury, política é lugar de gente bem, política é uma missão, política não é só não roubar, é não deixar roubar. Esse princípio nós vamos recuperar. Então, Emmanuel Fernandes, Eduardo Cury, nós estamos, e com o nosso presidente Mello, nós estamos decididos a procurar recuperar esses princípios. Nós estamos em janeiro, as eleições estão ali, praticamente. O PSDB vem forte nessas eleições? Sem dúvida, nós teríamos um candidato, na hora certa nós vamos anunciá-lo. Aproveita, anuncia já. Eu não tenho autorização do presidente Mello, né? A eleição do PSDB em São José foi realizada em setembro do ano passado.